A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou a abertura oficial da campanha Maio Laranja, Se Liga na NET Quem Ama Protege, de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós sabemos que hoje é uma realidade o abuso e a exploração sexual. Nós temos isso dentro de casa, na rua, por onde quer que a gente ande. E nós estamos atacando para que a gente possa levar para as famílias esse aconselhamento, essa ajuda. Essa é uma campanha de todos, não é uma campanha apenas enquanto Instituição Pública Prefeitura de Caxias, mas é uma campanha que a gente tenta intensificar e chamar a comunidade para uma temática tão importante que é o combate à violência e o abuso sexual na criança e do adolescente. O evento aconteceu no auditório da Prefeitura de Caxias e contou com a presença de autoridades municipais de diversos órgãos de defesa ao direito da criança e do adolescente. A Secretaria faz sua parte, mas é necessário que a população participe, também contribuindo, denunciando, entregando, para que nós possamos fazer a nossa parte também. Unidos, com certeza, a campanha será um grande sucesso. O CREAS é o serviço de referência quando a gente fala de violação de direitos, especificamente a violência contra criança e adolescente. Então esse é um serviço de assistência que presta um serviço de orientação, de apoio e de acompanhamento à família e à vítima também que vivenciou essa situação.